Quem já acordou? Quem? Você? Já tá fazendo caminhãozinho? Cadê nosso bom dia? Cadê o seu risal de bom dia? Cadê? Bom dia, manguelo! Ai, meu Deus do céu! Eu dormi agarradinho com a mãe essa madrugada Eu ouvi umas duas reclamações ali de eu chegar perto dela e eu já tive que sair fora Não é? Não posso nem encostar na sua mãe? Não, fala O que tá acontecendo? Não, fala Reparte ela comigo um pouco Ai, que sono! A minha hora é só minha Reparte um pouco com o papai, a mamãe Só um pouquinho Só um pouquinho Ih, parece que esse pijama tá curto Só um pouquinho Só um pouquinho Tá curto aqui, ó Olha aqui a mamãe Deixa eu ver Ei, gente, tá perdendo tudo Ah, tem mimê crescendo Mmmmm Mua 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 Mua